Música Dizer que é uma grande responsabilidade representar quase 210 milhões de pessoas, realmente é para poucos. Esses atletas são privilegiados. Eu tive esse privilégio de poder representar o país e eu sei o quanto isso nos enche de orgulho. Então eu queria dizer a eles que esses 210 milhões de brasileiros estão torcendo e vibrando muito para que eles façam o melhor de si. Aquilo que era para ser feito em nível de preparação, para condicionar esses atletas, para que eles pudessem fazer uma grande participação, a gente sabe que foi feito. Eles se dedicaram e por isso estão aqui, entre os principais atletas do Brasil. Então a torcida é grande, o respeito por eles é bastante grande e nós estaremos até o dia 1º de setembro, torcendo muito, formando um só coração, batendo muito forte em favor desse país, dessa emoção que é o esporte. Brasil 4º! Brasil 5º! Brasil 5º! Brasil 5º! Brasil 5º!